O que é que é isso? Deixa mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje a gente tem que pregravar mais um Reagindo aos canais dos inscritos Serem que eu reajo aos canais de vocês inscritos no canal Que no caso se você não é inscrito pode escrever aqui embaixo Nesse botão vermelho escrito inscrever-se Aqui você clica nele e se torna inscrito aqui no canal, certo? E também já pode ativar o sininho Pra não perder mais um vídeo que sai aqui no canal Porque os vídeos aqui do canal saem todos os dias Às 5 da tarde, tá bom? É isso aí Mas é isso aí, pra quem não sabe reagindo aos canais dos inscritos É a cena que eu venho aqui e dou uma olhada nos canais Das... Eu não sei falar mais Eu dou uma olhada nos canais das pessoas que comentaram no último episódio dessa série, tá bom? Vamos fazer a famosa roleta pra selecionar o primeiro canal Que a gente vai olhar aqui, tá? E 3, 2, 1, roda tudo pra baixo Agora tudo assim, vai, 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 vai Com tudo, com... Vai E vai pra cima de novo e parou Canal do O Felipe Almeida Reaja ao meu, por favor Ele escreveu reage com H, né? Primeiro vídeo do canal Recém começo do canal já vai... Já vai aparecer aqui no meu, né? Mas beleza, beleza Vamos ver o primeiro vídeo dele Já começa com ele se drogando Na real, eu não sei porque eu tô gravando um vídeo Eu sei Beleza, já começou Porque eu acho legal gravar vídeo pro YouTube E é isso Pra quem não viu o título do canal Eu sou o Felipe Almeida E bem-vindos ao primeiro... Acho que ele ia falar Eu sou o Felipe Neto Juro, acho que ele ia falar isso Nesse vídeo eu não vou falar sobre mim Eu vou falar um pouco sobre o canal Com só os dias que vai ter vídeo aqui no canal Vai ter vídeo terça, quinta e sábado Terça, quinta e sábado Ele pôs esse vídeo dia 23 de setembro 23 de setembro, tá? 23 de setembro É o único vídeo do canal dele Parece eu falando que vai ter vídeo todo dia E tem vários dias que eu não posto Mas é isso aí O nosso primeiro vídeo tá legal A edição tá da hora, pá Enfim Você falou bem Eu olhei bem pouco do vídeo Porque... É isso aí Enfim Tá legal A edição tá da hora A música, pá Todas essas paradas Tá bem legal Vamos lá A roleta de novo, hein Rodando pra baixo Rodando pra baixo E sobe de novo Sobe E desce de novo E sebe Sobe E desce E parou Canal do LuizPH, mano Dancei no meio da rua Passei muita vergonha Meu Deus E só o atacador Tá, que que é isso, editor, vai Põe uma música melhor aí, mano Põe uma música ver comigo aqui, cara Vamos lá Ai que delícia, que delícia ser viado Vamos ser pra sempre ser viado É babado Ai que delícia Não, velho, na moral Você não podia essa música não, né, velho Na moral, mano Não, desisto também Não vou dançar mais não Não é só o vídeo então que é melhor Fala, galera Mais vídeo aqui no canal, pessoal E hoje, galera Sejam bem-vindos a mais do vídeo, mano E hoje, galera Parte 2, último vídeo Ele usou a mesma música que eu uso nos vídeos Na real, todo mundo usa essa música, né Eu não sei o que eu tô falando Mas é que eu acho essa música legal Pra quem não Vou deixar aqui nos cards Que é escondendo Beleza, cara Se você não viu Veja depois que assistiu esse vídeo Beleza, cara Beleza, o maluco tá muito feliz gravando, né Pelo amor de Deus Nunca vi alguém tão feliz Que nem ele gravando um vídeo pro YouTube É impressionante Caralho, olha a empolgação do menino, velho Eu tô até muito feliz aqui Mas galera Já vai deixando o joinha Vamos tentar bater muito like no vídeo Porque é o último vídeo Vocês gostaram muito, beleza Parece que ele tomou tipo 3 litros de energética Que foi gravar, mano Tá bom, que vamos sem enrolação Vamos que vamos O cara tá até respirando ali Não, ainda bem que ele tá respirando, né Soneteria é morto Ele até, tipo, ele até Como é que é? Falta o fôlego Não, eu não sei Tá bom, tá, tá, já deve Fedeu, tá, né Vamos pra parte do título Ah, mas aí não tem graça, mano O cara foi dançar no Acre, velho Ninguém mora no Acre, entendeu Pô, o cara mora no Acre Não tem ninguém na rua Só os dinossauros passando ali Tô brincando, galera Se você mora no Acre Dá o like aqui embaixo, tá? Mas enfim, canal da hora O que dá pra falar? Eu acho que dá pra melhorar um pouquinho O enquadramento aqui Porque, tipo, você botou a câmera muito embaixo Então você tinha que falar meio Tipo, a câmera tava nessa posição que tá aí E você tava gravando de pé Então você tinha que falar assim, entendeu Ou você sentava Ou, sei lá Botava a câmera mais alta Enfim, não sei Não sei Passa a da hora a edição, pá Achei engraçadinho o vídeo Divertidinho Diferente de muita gente que grava hoje em dia, né Tem muita gente que grava meio Falando assim, pá É isso aí, galera Deixa o like, se inscreve Deixa o sininho Entendeu Que é assim não rola Tem que falar pra fora Assim, ó Vamos lá Próximo canal, hein Rodando pra baixo E rodando pra cima Vamos ver Nunca fiz isso Vamos ver o comentário que tem mais lá Que é esse aqui, ó Caralho, vai tomar no cu Então vamos ver o canal desse cara Que ele curte o meu canal Então vamos ver o canal dele Gente, olha lá Ele faz música Meu Deus Ele faz música Ele nem queria que eu reagisse ao canal dele Mas eu... Caralho, ele tem 63 mil inscritos Gente Ele faz mú... Olha aqui Vamos ver a música dele, então Mob Dick Muito trapestado esse maluco aí Eric Achei legal a música Até que tá hora Tá legal, né, velho Tá legal a música Tá bem daorinha Bem envolvente Bem... Dançante Eu acho que o Eric e o Luiz PH dariam um bom collab Eu acho que vocês poderiam gravar um vídeo junto Porque olha como é que ficaria Pois é, viu? Ó, combina bastante, ó Podia fazer... Podia botar o Luiz PH pra ser o... O ator do teu clipe E aí, Eric, ó Viu? Tá muito certo Vamos ver, então O próximo canal aqui Parou O canal do Mikael Zando Melhor canal de zoeira do YouTube Peraí, peraí Não, peraí Melhor canal de zoeira do YouTuber Beleza O cara nem sabe em que site que ele tá postando vídeo Conversei com o Ted Ele é gay? A galera gosta de começar vídeo dançando agora, né Acho que só eu que não tô nessa moda aí Tô não entendendo mais nada, velho Começou com o remix de Miniboy E aí veio um... Entendeu? O cara não tô entendendo mais, tipo... Tem duas músicas Maravilhoso Espero que vocês regassem um like Se inscreva aqui no canal Regassem um like, papai Conto com a ajuda de vocês Então, solta a vinheta Solta a vinheta Puxa se tocar a música da Miniboy de novo Vê, assim, é muito bom Quebrei o microfone Obrigado, obrigada Eu precisava virar a cadeira Obrigado Os dias eu estava pensando, né Aqui no meu canal E, cara, mano Eu fiquei sem ideia pra alguns vídeos, sabe E, mano, eu tô fazendo roteiro aí Tá, 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 tá Quero ver ele falando com o Ted Mais uma vez eu já peço que você Deixe o seu like Se inscreva aqui Se inscreva aqui no canal Compartilhe pra geral Ele botou... Ele botou... Ele botou a música do Mateca no fundo, velho Ele botou essa música aqui, ó Vou aproveitar aquele... Olha aqui, ele botou essa música aqui, ó Ele botou essa música aí no fundo do vídeo dele, mano E aproveitar que ele fez isso Que eu vou dar uma dica pra vocês Nunca, mas nunca Bota a música Que tem o cara cantando no fundo dos teus vídeos Entendeu? Que não fica legal Ficar duas vozes, entendeu? Não fica bom Então bota só, tipo, se você gosta bastante de uma música Sei lá Por exemplo, tá? Ah, eu gosto bastante dessa música aqui Mateca, te ensino a voar Então tu vem aqui Mateca, te ensino a voar Beach Ou instrumental Aqui, ó Aí vai aparecer aqui Instrumental, blá, blá, blá Aí tu pega e tu bota isso daqui no teu vídeo Porque aí isso daqui é só o instrumental da música Sem a letra, entendeu? Sem a pessoa cantando Que aí, ó Aí fica uma batidinha E dá pra ir falando isso Próximo canal aqui Vamos ver Parou Canal do Lusca A mãe dele quando for botar o nome dele no cartório Botou o S no lugar errado Aí ficou assim Estou namorando? É isso mesmo que a gente quer Eu quero ver polêmica Salve, rapaziada Tá começando mais... Salve Putz, é mesmo, né, mano Se eu não faço, o pessoal me mata É verdade, é verdade Peraí Achei, mano Essa música aqui serve? Ah, pode, pode Aposta que é dancinha no começo de vídeo Aposta Mano, todos os canais que eu vi aqui hoje Tem dancinha no início do vídeo Acho que eu comecei esse vídeo errado, né Então peraí Volta todo o vídeo aí Que eu vou começar o vídeo de novo Pronto, agora é assim, né Agora esse vídeo começou direitinho Ó Já falei nem como é que faz os passinhos Ó Ó Vai Caralho Estourou, ó No meu tímpano com esse grave Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Essa botada, 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 Você é da gang, então vem também Eu vou viver o que eu sempre sonhei